Bem, crianças, vamos agora verificar quatro questões importantes para o PE que irá aparecer em 2018. Selecionamos a dedo, verificamos os seus detalhes e a possível situação do aparecimento delas, tá? Venham conosco. Então vamos agora começar a verificar a aplicabilidade do tópico de porcentagem e juros na prova da UPE. Colocamos aqui quatro questões para que vocês possam se ambientar e notar diferenças entre cada uma delas. Olha só. O gráfico de setores a seguir mostra o resultado de uma pesquisa de intenções de voto para governador que envolve os candidatos A, B e C numa amostra de mil eleitores. Lembrem, estamos numa época também de eleição. Então pode ser que apareça algo nessa natureza? Com certeza. Nesse caso aqui nós temos o gráfico muito bem ilustrado, onde nós temos candidato A com 33%, candidato B com 25%, o candidato C com 30%, brancos e nulos 12%. Então vejam, brancos e nulos 12%. Olha o que é que ele pede. Considerando apenas as intenções de votos válidos, crianças. Votos válidos. Notem, nós temos ali brancos e nulos. Será que eles entram nos votos válidos? Isto é, excluindo brancos e nulos. Olha o que é que ele diz antecipadamente. Qual é a porcentagem de intenções de votos válidos para o candidato A? Ou seja, o aluno não teria que ter essa ideia toda, mas por precaução, você tem que saber que os votos válidos são os votos direcionados a cada um dos candidatos. Os brancos e os nulos não são válidos. Então ele quer saber, excluindo brancos e nulos. Então o que é que nós vamos ter aqui? 37,5%, 33%, 21,45 ou 44%. Então o primeiro passo, o que é que nós temos que observar? O total. Quantos eleitores nós temos? Mil eleitores. Dos mil eleitores, nós temos que retirar esses votos brancos e nulos, porque não queremos saber o percentual em cima disso. E da mesma forma, nós vamos calcular o percentual do candidato A apenas nessa situação do total. Vejam como fazer. Olha o procedimento. Primeiro passo, nós temos ali mil eleitores, é a parte principal da questão. Em seguida, o candidato A obteve 33% dos mil, é no montante. Então 33% dos mil equivale a quanto? 33 dividido por 100 de mil. Entenderam bem? 33 sobre 100 vezes mil, que temos um total de 330 intenções de voto para o candidato A. Isso no montante dos mil eleitores. Só que, como 12% dos mil, 12% das mil intenções, equivale aos votos brancos e nulos, ou seja, quanto vale 12 dividido por 100 vezes mil? Isso equivale a 120 votos. Então vejam que agora o percentual em relação ao total vai mudar. Porque nós vamos pegar dos mil e retirar os 120, para que possamos ter apenas votos, o que? Válidos. Ora, ao fazermos isso, nós temos a intenção de votos válidos de 880. Então o que ele está pedindo é, em relação aos 880, em relação aos votos válidos, qual é o percentual que o candidato A obteve? Gente, poderíamos fazer aquela regra N3 que fizemos anteriormente. Como? Na nossa aula anterior. Poderíamos simplesmente dizer que 880 equivale justamente aos 100%. E 330 equivale a quanto? Ao X, que é o que ele pede. Então dessa forma, 330 equivalente a X e 880 equivalente a 100. Uma regrinha de 3. 880, 100%. 330, X. Produto dos mil igual ao produto dos extremos. Teríamos aí, 330 vezes 100, 33 mil dividido por 880. Que nesse caso, nessa divisão, resultará em 37,5%. Encontrando aí, alternativa letra A. Então veja a intenção da questão, foi trabalhar com o conjunto, calcular o percentual em cima daquele total. E em seguida, mesmo com o total de mil, nós temos que retirar para encontrar um novo conjunto no inverso, que é justamente o conjunto dos votos válidos. Então o aluno tem que começar a entender que não é só pegar a porcentagem e aplicar. Ele tem que ter a sua habilidade para justamente verificar o que é que ele pede na questão. Ok? Bem, vamos agora observar a segunda questão de hoje. Um automóvel foi comprado e revendido sucessivamente por três pessoas. Isso aí é um problema corriqueiro. Cada uma das duas primeiras pessoas obteve, por ocasião da revenda, um lucro de 10%. Espertinhas. Venderam o carro com lucro. Lucro é o quê? Um aumento nesse valor. Lembrem disso. Lucro. E a terceira teve um prejuízo. O prejuízo é como se fosse um desconto. Vamos assim dizer, nós vamos ter que retirar. Ela perdeu algo. Se ela perdeu, é menos. Um prejuízo de 10% sobre o respectivo preço de compra. Se a terceira pessoa, ou seja, a última, vendeu o automóvel por R$ 13.068, então a primeira o adquiriu por quanto? Vejam que aí nós vamos ter quatro processos. Primeiro, valor da compra inicial da primeira. Segundo, valor da venda da primeira. Em seguida, valor da venda da segunda pessoa. E depois o valor da venda da terceira, que resultou em R$ 13.068. Uma venda após a outra. Então vejam aqui o seguinte. Primeiro passo. Temos que observar que ele falou sucessivamente por três pessoas. Então, vamos pegar o valor inicial, multiplicar pelo valor da venda, se teve lucro ou se teve prejuízo. Das duas, teve lucro de 10%. Então, lembrando, lucro de 10%, 1 é 100%. Mais de 10%, 1,1. E em seguida, cada uma das duas teve lucro de 10% e a terceira teve um prejuízo de 10%. Então vamos lá. Bem suavemente, primeiro passo. O valor X é o valor que a primeira pagou pelo automóvel. Nós não sabemos quanto foi esse valor. Então, o que é que nós poderemos ter aí? X vezes. Notem que agora a primeira vai vender, aliás, a primeira pessoa vai vender com lucro de 10%. Então, se ela vende com lucro de 10%, nós temos que pegar o valor inicial e multiplicar por quanto? 1,10. Porque os 10 representam justamente esses 10%. Então, vejam, as duas primeiras lucro de 10%. Então, vamos lá. Primeira, multiplica o valor anterior, que é o que ela tinha comprado, por 1,1. Um lucro de 10%. A segunda, ela comprou o carro por este valor. O que a primeira pagou no início, junto com o seu lucro de 10%. Então, agora a segunda vai vender o carro também com lucro. Então, literalmente, isso vai multiplicar por 1,1 da mesma forma. Só que agora, a terceira teve um probleminha. A terceira, ela vendeu com prejuízo de 10%. Então, vamos agora para a venda da terceira. Só que quando ela vendeu com esse prejuízo, o total que a terceira arrecadou foi R$ 13.068. Então, se ela teve um prejuízo, observe, respectivamente, pelo preço da compra. Como é que eu represento esse prejuízo? 1 é o 100%. Menos os 10%. Então, nós teremos aí, representando o prejuízo de 10%, 0,9. Então, a terceira vendeu... Isso é o que ela tinha comprado. Aí, vendeu com prejuízo de 10%. E recebeu R$ 13.068 por isso. Então, esse resultado tem que dar R$ 13.068. E agora, minhas crianças, é multiplicação com números decimais. Ao multiplicar 1,1 vezes 1,1 vezes 0,9, resulta em 1,089. Note que nós temos aqui, ó, uma, duas, três casas decimais. É como se você estivesse multiplicando 11 vezes 11, 121. 121 vezes 9, que daria o total de 1,089. Três casas decimais. E agora, vamos passar a criança dividindo. R$ 13.068 dividido por 1,089. Isso aí resulta no valor de R$ 12.000. Esse foi o preço que a primeira adquiriu o automóvel. Encontrando aí, automaticamente, resposta letra A. Notem que essa questão envolve o conhecimento de aumento e de desconto. Como falamos na nossa aula. Então, não esqueça. Se eu tenho um aumento de 50%, eu vou multiplicar o valor por 1,50. Se eu tive um desconto de 25%, eu vou multiplicar o valor por 0,75. Eu pego o 1 e subtraio o 0,25. Ok? Gente, vamos agora para a nossa terceira questão. Observe o que diz. Durante o mês de abril, um capital de R$ 20.000 foi colocado no OpenMarket. Sistema de juros simples. Lembrando, agora vamos trabalhar com os juros simples. Os juros em cima do capital. Pelo prazo de 24 dias. Opa, 24 o quê? Dias. O tempo foi em dias. Ele diz, tendo produzido um montante de R$ 24.800. O que é um montante? Montante é o valor do capital, mais os juros adquiridos naquele período. Ok? A taxa anual. Hã? A taxa anual. Não entendi. Ele falou aqui de dias e fala lá de taxa anual. Espera aí. Eu primeiro encontro o resultado em dias e depois eu tenho que transformar para o ano. E aí eu tenho que lembrar, 360 dias o ano comercial tem. 30 dias, o mês comercial tem. Ok? A taxa anual de juros simples a que esse capital esteve aplicado foi de quanto? 30%, 80%, 120%, 360%, 720%, ou seja, quando eu encontrar o valor da taxa eu vou ter que multiplicar pela quantidade de quê? De dias que tem o ano. Então vamos trabalhar. Primeiro passo. Note aí o seguinte. Ele diz capital de R$ 20 mil. Foi colocado no sistema de juros simples. Então eu tenho aqui o C sendo 20. Logo em seguida, juros simples. Eu tenho que me lembrar daquela relaçãozinha. Juros é igual capital vezes I vezes a taxa. E montante de R$ 24.800. Ou seja, de juros, nós só tivemos R$ 4.800. Ok? Porque o montante, a criança tem que lembrar que é o capital mais os juros adquiridos no período. Então o que é que nós vamos ter? 24 dias é o prazo que foi passado. Só que ele quer saber a taxa anual de juros. Então vejam só. Com 24 dias, temos que os juros serão dados por... Primeiro passo. Montante. Capital mais juros simples. Eu quero saber os juros. Então nesse caso, se eu quero simplesmente encontrar os juros para depois ver a taxa anual de juros, bastaria, deixo os juros lá e passo o capital para outro membro. Então juros é o mesmo que montante menos o capital. Gente, quanto foi o montante? R$ 24.800. Quanto foi o capital? R$ 20 mil. Fazendo a diferença, nós vamos aí encontrar os juros de R$ 4.800. Isso é o que me interessa. E a partir daí, o que é que nós temos? Como os juros é o mesmo que o capital, multiplicado pela taxa, multiplicado pelo tempo, ponto. Vou olhar o negócio. A taxa tem que estar na mesma unidade de tempo. Se ele falou aqui 24 dias, e aí a taxa vai ter que ser dada em quê? Em dias. Porque o tempo está aqui em dias. Ok. Então nós temos R$ 4.800, que é os juros, R$ 20 mil, que é o capital, a taxa não sei, a quantidade do tempo, 24 dias. Dessa forma, R$ 4.800, vou passar a criança dividindo. R$ 20 mil vezes R$ 24, dá R$ 480 mil. Gente, observando e fazendo as simplificações, nós vamos ter 1 dividido por quanto? Ó, zero, 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 zero. Nós teremos 1%. Nesse caso, de 1% ao dia, quantos dias nós teremos no ano? 360 dias. Se nós temos 360 dias, 1% ao dia corresponde a 360% ao ano. Nesse caso aí, encontraremos a alternativa letra D de hidromedade. Essa questãozinha, que provavelmente pode aparecer na prova da UPE, ela faz a sua aplicabilidade direta em relação à relação de juros. Juros igual capital, que multiplica a taxa, que multiplica o tempo. Preocupação, vê se a taxa e o tempo estão na mesma unidade. Se não, tenho que converter um ou outro, o que melhor for para você no momento. Ok? Em seguida, vamos para a nossa próxima questão. Questão número 4, nossa última questão em relação à porcentagem de juros. Agora, vamos falar de um caso especial de juros, que eu tenho certeza que se cair na prova da UPE, vocês vão simplesmente detonar pelo fato da divisão em relação ao tempo. Muitas vezes você não consegue converter alguns dias em horas. E esse é um detalhe importante, porque os décimos, quando formos trabalhar 0,34 dias, nós não temos que fazer o quê? Multiplicar por 24, porque cada dia tem 24 horas. Algo dessa natureza. Veja como é que diz a questão. Benedito é um empresário do ramo alimentício e está procurando a melhor opção para aplicar seu capital de reserva, para poder continuar investindo em novas tecnologias de produção. Determinada empresa que trabalha com aplicações financeiras dispõe-se a trabalhar com o dinheiro de Benedito. Para o capital investido, é aplicada uma taxa a juros simples de 3% ao mês. Taxa está ao mês. Em quanto tempo? Só pode ser ao mês. O capital do empresário aumentaria em 14% em relação ao seu valor inicial. Calma. Calma. O capital aumentaria 14% em relação ao seu valor inicial. Então, gente, o que era que eu teria aí? O novo capital seria 1,14% do anterior. Um aumento de 14%. Lembrou? Nessa situação, nós temos aí o seguinte. Primeiro passo. Notem que taxa a juros simples de 3% ao mês. Nesse caso, tenho que lembrar que ele está falando ao mês. Veja que aqui ele me dá meses e dias. No final de tudo, nós vamos verificar essa divisão. Os juros iniciais são juros é igual capital vezes a taxa que nós temos vezes o tempo. A taxa de 3%. 3 dividido por 100, 0,03. Em seguida, ele pergunta em quanto tempo o capital do empresário aumentaria em 14% em relação ao anterior. O que ele quer dizer com isso? Veja. Para que o capital aumentasse em 14% em relação ao seu valor inicial, ou seja, o novo capital seria de 1,14 vezes o capital inicial, que é o C. Teríamos que obter um juros final de 0,14, porque o 1 que está na parte inteira representa o capital que eu tinha já. Então, na verdade, aqueles juros que nós temos, juros igual a capital vezes 0,03 vezes T, é o mesmo que 0,14C. Então, dessa maneira, nós vamos ter que fazer a igualdade. Juros 0,14C igual ao capital vezes 0,03 vezes T. Simplificando, nós vamos ter aí o T igual a 0,14 dividido por 0,03. Que, nesse caso, não esqueçam. Quando eu tenho divisão com números decimais, eu observo a quantidade de casas decimais que eu tenho no numerador e no denominador. Se eu tenho a mesma, eu desconsidero, porque eu poderia fazer 14 sobre 100 e 3 sobre 100. Conserva a primeira, multiplica pelo inverso da segunda, iria encontrar o quê? 14 sobre 3. A mesma divisão. Ao dividir 14 por 3, nós vamos ter 4,6666666 andísima meses. Mas isso não tem as alternativas. Lógico que não seria 4 meses, nem 3. Ou seja, já elimino aqui. Eu só posso ficar com essas crianças. Eu também não ficaria com 4 meses e meio, porque meio ali deveria ser 0,5. Então, eu ficaria entre essas duas crianças. Nessa situação, o que é que nós vamos observar aqui? Ou seja, 4 meses e 0,66 meses. Gente, mais um mês tem quantos dias? 30. Então, no lugar desses meses aqui, eu coloco 30, que eu vou transformar em dias. Tiro o mês, coloco 30 dias. Aqui eu deixo tranquilo. Vou fazer a multiplicação. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 6, 18. E um 19. 19,8. Então, na verdade, eu teria aproximadamente 4 meses e 20 dias, porque essa multiplicação resulta em 19,8 dias. Ou seja, 19 dias e algumas horas. Mas aí, ao aproximar, encontraríamos a alternativa que letra é. Então, notem que o detalhe dessa questão foi, primeiro, fazer uma adaptação em relação aos juros, que ele já me deu previamente, que ele quer 14% de aumento, e outra na questão da divisão do tempo. Então, não esqueçam. Quando você tem um tempo em número decimal, você vai pegar aquela par decimal e vai transformar na unidade imediatamente inferior. Se ele falou de anos, a unidade imediatamente inferior seria meses. Então, multiplicaria aquele decimal por 12. Ok? Não esqueçam disso. Sabemos que vocês estão mais do que preparados. E vamos aí com vocês até o final dessa etapa. Quando chegarmos na prova da UPE, estaremos lá juntinhos até a prova de vocês. Junto, até na véspera. Ok? Então, fiquem com Deus e assistam a nossa próxima aula. Até mais!